Pois é, a esquerda não sabe fazer meme, cara, não tem jeito, bicho, olha só a brincadeira do cara aqui. Eu afirmo, se a Rússia invadir a Ucrânia, a culpa será de Bolsonaro. O cara tentou fazer uma piadinha, mas não tem jeito, cara, os caras não sabem fazer meme, cara. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Xandinho, Golden Guaxinim e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, é um texto aqui do Ricardo Kertzmann, para o estado de Minas, ele falando, não que não sei o que é lá, que até tinha tudo pra terminar bem a escalada militar de Vladimir Putin na fronteira com a Ucrânia, até que Jair Bolsonaro e sua comitiva de inúteis pisaram em solo russo e jogaram tudo por terra, colocando em risco a paz na Europa e coisa e tal. Aí ele faz um monte de brincadeira e no final termina assim, né? Bolsonaro não disse que influenciou na retirada das tropas russas? Pois bem, eu afirmo que o inverso também é verdadeiro. Se houver guerra, a culpa será dele, né? Ou seja, dá pra entender isso daqui, né? Você lembra, a gente falou há uns dias atrás, um monte de meme dizendo que Bolsonaro levou a paz e não sei o que é lá. Ó, Bolsonaro, Deus encaminhou Bolsonaro pra levar a paz à Rússia e não sei o que é lá. E foi só Bolsonaro sair de lá que o Putin começou a atacar a Ucrânia e coisa e tal. A esquerda ficou muito incomodada com isso, doeu neles, doeu assim com força mesmo, porque é aquele negócio, né? Nada irrita mais tiranos autoritários do que o humor. E o humor deixa os caras sem resposta, porque se eles chegaram a fazer isso, disserem que é falso aquilo, fica ridículo, né? Porque todo mundo sabe que é um meme, é uma brincadeira. Todo mundo sabe que Bolsonaro não foi lá, foi lá por um motivo comercial, não teve nenhuma lógica de guerra, de coisa e tal, nem teria. O Brasil não tem esse condão de fazer acordos de paz desse tipo, não tem nenhuma lógica isso, né? E Bolsonaro falou a favor da paz, falou que acha que não deve ter nenhuma agressão e coisa e tal, mas o Putin já falou também que não vai invadir a Ucrânia de jeito nenhum, né? O que vai sair disso daí, a gente não sabe. Teve algum aumento de escalada de tensão lá na região, mas até aqui não teve envolvimento de tropas ucranianas nem russas, né? Vamos ver como é que a coisa evolui, eu tô gravando isso na manhã de segunda-feira, então se você tá vendo esse vídeo mais adiante e a coisa degringolou, pois é, não tô dizendo que não possa acontecer, mas acho que é pouco provável isso. Até aqui tudo indica que eles não vão querer comprar essa guerra, seria uma guerra cara demais pra Putin comprar no final das contas, né? Por mais que ele gostaria de invadir a Ucrânia, não tenho dúvida alguma, mas ele sabe que é algo muito caro pra ele, né? Pois bem, no final das contas, repara, o pessoal ficou irritado com isso, porque eles não podiam dizer que era mentira, porque era um meme, é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo isso machucava eles, porque eles querem ver Bolsonaro como uma coisa ruim, né? Eles querem criticar Bolsonaro o tempo todo. Então como é que pode, né? Com esse pessoal fazendo coisas elogiosas de Bolsonaro, sobre a paz, o pessoal rindo e coisas tão... E não, e teve gente que ficou chateada, cara, vocês estão brincando com coisas sérias, pessoas podem morrer numa guerra, não sei o que lá... Amigo, as pessoas morrerem numa guerra, eu lamento muitíssimo, eu fico muito triste pelas pessoas, ninguém quer guerra não, cara. Mas pelo amor de Deus, né? Vamos combinar aqui, que idiotice é essa de levar a sério o meme, pô? Pelo amor de Deus. Mas enfim, repara como é que a esquerda ficou chateada. E a esquerda, vocês sabem, ela não consegue fazer meme, né? Porque a esquerda, ela é naturalmente autoritária, ela é naturalmente contra piada, contra humor, contra esse tipo de coisa, ela quer dar ordem, ela quer fazer... Olha só, o cara fez aqui um... É típico meme de esquerda. Fez aqui um pergaminho, um texto, um textão, tentando fazer uma piada, tentando ser engraçado, e falhando miseravelmente, porque no final das contas não dá pra inverter este meme. Esse meme é engraçado quando você fala de paz, justamente porque todo mundo no final das contas quer a paz e a gente sabe que Bolsonaro não tem chance nenhuma de conseguir a paz no final das contas. A ida dele à Rússia foi meramente pra fazer o acordo comercial lá no final das contas, né? A Rede Globo até botou uma pesquisa dizendo que 22% das pessoas acharam que realmente a paz foi por conta de Bolsonaro, acreditaram no meme. Isso deixa a esquerda uma arara, porra, porque ela tá acostumada a atingir esse, digamos, eleitorado de baixo conhecimento. Pessoas que não se aprofundam muito no assunto, que leem só a manchete e acreditam naquilo ali, o meme atinge esse pessoal também, porque a pessoa lê aquilo ali e acha que Bolsonaro de fato fez alguma coisa pela paz no mundo, ainda mais do jeito que foi divulgado por um monte de gente. Isso machucou a esquerda de formas que realmente estão até agora tentando digerir isso, né? E aí tentaram fazer essa brincadeirinha ao contrário, que é verdade, todo mundo sabe que Bolsonaro também não teria nenhuma culpa numa guerra eventual, mas repara como é que o cara não consegue fazer a brincadeira. Ele fica aqui não porque não sei o que lá, explicando que o KGB botou rachadinha do Flávio, e não sei o que lá, um monte de insultos no textão dele, e adivinha? Não ficou engraçado, ficou na verdade meio patético esse troço, porque, pô, putz grila, né? Vamos combinar. Isso aqui sim é você brincar com coisa séria. Enfim, o cara, pelo que ele tá falando aqui, ele vai comemorar se houver realmente uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O pessoal que tava acusando a gente de tá brincando com coisa séria, que podem morrer pessoas, quem parece que vai comemorar se houver uma guerra é o pessoal da esquerda. Nenhuma novidade nisso daí, né? A esquerda, enquanto força política dominante, foi um anacronismo que durou um tempo, não vai durar mais muito tempo. A esquerda sempre vai haver, sempre vai ter o pessoal socialista. Mas como é uma força política dominante, como é hoje no Brasil, no mundo todo, na verdade, pode ter certeza, a informação centralizada e distribuída vai acabar com eles. Esse pessoal não sabe fazer meme. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.